Nós tenhamos uma semana cheia de vitórias, cheia de bênção, das mãos do Senhor Jesus, porque nós cremos que Ele é Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. É na hora que nós estamos passando pela luta, que nós vemos que Deus é presente em todos os momentos da nossa vida. Bom dia também para o cantor e pastor Zé Ramalho, da radiotvatranta.com, dos Estados Unidos. Que Deus venha proteger Ele e sua família. Que Deus sempre esteja no comando de todas as vidas que estão aí todos os dias, ajudando, divulgando o trabalho dEle, que é ajudar as crianças carentes da África. Todos os momentos estamos com Deus, porque Deus é presente. Deus nunca esquece dos seus. Que Deus nos abençoe. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti